Por que que eu não recomendo que você compre produtos industrializados? Primeira coisa, dói no bolso. Os produtos industrializados não é segredo pra ninguém, são muito mais caros. Comparação, um pão de forma que vocês vão comprar no supermercado, perto da sua casa, ou no supermercado maior, ou em uma loja de produto natural. Vocês já olharam o valor desse produto e compararam com o tamanho desse pão, né? Então, geralmente, você encontra um pão ali de 200 gramas, custando R$19,90, R$20. Um pão de 200 gramas. Isso é uma bolinha de pão, é muito pouquinho, né? A quantidade é muito pequena. Então, se a sua família inteira consome sem glúten, consome sem leite, você vai ter que comprar muitos pães pra poder fazer o café da manhã da sua família. Se for só você, você ainda consegue ali consumir esse tipo de... Esse produto em 200 gramas, umas duas vezes, uns dois, dois cafés da manhã e meio, né? Com essa quantidade de pão. Só que você gasta R$20 pra comprar 200 gramas, tá? Mas tem um jeito que a gente gasta muito menos, e a gente tem outras qualidades que no decorrer da live a gente vai falar sobre isso, que é fazendo. Então, qual é a solução pra você não comprar produtos industrializados prontos? Fazer os seus produtos em casa, de maneira artesanal, caseira. Porque você, primeiro, gasta menos. Tem um pão que eu faço, que é um pão de forma. Eu peguei o valor justamente pra comparar alhos com alhos. Pão de forma com pão de forma. Sabe quanto eu gasto pra fazer 200 gramas de pão de forma? Eu vou ler aqui pra eu não falar errado. R$3 pra eu fazer 200 gramas de pão. Por quê? Porque o meu pão, ele pesa 800 gramas. Então, eu gasto R$12 para fazer um pão que tem quase 1 quilo. Se você fosse comprar no supermercado um pão de 800 gramas, custando a cada 200 gramas 20 reais, você gastaria R$80 pra comprar um pão de 800 gramas. Em casa, você gasta R$12 pra fazer um pão de 800 gramas. Isso não é mentira. Isso é precificação. Eu vendo pães também. Essa é a minha precificação. Eu gasto R$12 pra fazer um pão de 800 gramas. E me rendem 4 porções de 200. Então, eu gasto pra cada 200 gramas, R$3 pra fazer 200 gramas de pão. É muito, muito mais barato a gente fazer em casa. Então, primeiro, que a gente não vai gastar tanto. No supermercado, a gente compra com valor absurdo. Tem razão pra ser um valor mais caro? Pode até ter. Sim, né? Justifica? Talvez. Não sei. Porque eu não sei qual é a precificação que eles fazem e o que eles levam em consideração. Qual é o lucro da empresa. Mas, gente, vamos combinar que é caro demais. Não dá pra gente se manter. E outra coisa, doença com intolerância ao glúten, doença celíaca, sensibilidade ao glúten, alergia ao leite, intolerância à lactose, não escolhe classe social. Então, pode ser que você tenha condições de comprar um pão desse. Mas tem muita gente que não tem condições de comprar. R$20 em 200 gramas de pão? Tem muita gente que não consegue. Considera o salário mínimo do brasileiro. A maioria da população não tem condições de comprar dois, três pães desse por semana. Eu não tenho condições de comprar dois, três pães desse por semana. Porque é muito caro. Você vai gastar ali o quê? R$60 por semana em pão? Pão só que você nem come puro? Então, primeira coisa, primeira desvantagem de você comprar produtos industrializados. Caros. Ah, mas você falou só de pão. Sim, mas tem biscoito. Vocês já devem ter comprado um biscoito ou outro aí no supermercado sem glúten, sem leite. É caro também. Eu experimentei um biscoitinho, um pacotinho com 100 gramas de biscoito. Acho que eu paguei na época R$15. E a segunda desvantagem é essa. São ruins. O biscoito, ele grudava na boca. Ele ficava parecendo goma. É igual o pão. Quem já comeu um pão sem glúten e é industrializado? Não estou falando de todos. Estou falando dos que eu experimentei. Foram alguns. Qual é a consistência? Consistência é meio grudenta na boca. Pegajosa na garganta. E o sabor é desagradável. Na minha opinião. E eu sei que é a opinião de muitas pessoas aqui também. O pão industrializado, ele não é agradável pra gente consumir. A textura não é boa. O sabor não é bom. Vocês já leram o rótulo de um produto comprado? Vocês já leram o rótulo de um pão que tem aromatizante idêntico ao sabor natural? O que que significa isso? Sabor de pão. Aroma de pão em um pão que já deveria naturalmente ter gosto de pão. Mas por que que não tem e eles precisam adicionar esse aromatizante? Porque tem tanto ingrediente ali que não é necessário pra um pão. E esses ingredientes acabam tirando o gosto do pão. Se você usa somente as farinhas necessárias, os ingredientes necessários pra você fazer o pão em casa. Você não precisa de aromatizante. Porque naturalmente, aquele pão vai ficar com gosto de pão. Então, gente, aromatizante em pão é o fim da picada, como diz uma amiga minha. Não é? É ruim, gente. A consistência é ruim. A textura na boca é ruim. O sabor é ruim. Apesar de ter o aromatizante, eu não gosto do sabor do pão industrializado. É ruim, não é, Karen? Pois é. Então, é caro. Muitas, poucas pessoas podem comprar com a frequência que a gente come pão, que é todo dia, né? São ruins. A textura é ruim, a consistência é ruim. E esse mesmo pão meu, que eu falei pra vocês que eu gasto 3 reais, 3, pra fazer 200 gramas, ele é extremamente saboroso. Ele é o pão de forma. Que tá no curso. É o pão de forma do curso. Ele é nutritivo, leva sementes de linhaça, leva farinha de trigo sarraceno, cílio. Eu acho que vai farinha de amêndoas nele também. É o pão que tem no curso. Extremamente nutritivo. Com sabor de pão. Pergunta as meninas aí que já fizeram esse pão. Quem aí que já fez o pão de forma, gente, do curso? Tem gosto de pão ou não tem? Tem gosto de pão. E a textura é agradável. Não tem excesso de goma. Sabe aquele pão que cresce e fica cheio de furinhos? É esse pão. É o pão de sanduíche. A Luísa tá falando. Tem gosto de pão. Tem gosto de pão. Não precisa colocar aromatizante. Porque a gente usa ingredientes de qualidade, porque isso é muito importante. Pra gente ter um gosto de pão, a gente precisa de um ingrediente de qualidade. Se você usa uma farinha que tá com gosto esquisito, vai passar pro pão também. Se você adiciona uma farinha que tem sabor residual muito forte, e você adiciona uma grande quantidade na sua massa, também vai ficar com gosto ruim. Então o segredo é o equilíbrio da receita. É você conseguir combinar ali ingredientes que vão trazer consistência macia, fofinha. Não vai ficar aquele negócio grudando no dente quando você come, porque não tem excesso de liga, não tem excesso de goma. Ele cresce perfeitamente bem. Então fica bem aerado, bem leve. E ele fica volumoso e bonito. Mas ele não tem conservantes. Mas ele não tem excesso de goma. Perce lightning na trauma Ele não tem extraído o brilhão. A gente, ela tem excesso de goma. Aí eu não tem excesso de goma com naturalesterol. Ele não tem excesso de goma.